Música Vai rolar a peça, chama a galera Hoje em dia eu fico e pronto, vamos nessa Vai rolar a peça, chama a galera Esse é de companhia, vamos sobre, vamos nessa Esse é o Sérgio, que toca pro govão Subir, que é gostoso, se bate na bolada Vai rolar a peça, chama a galera Esse é de companhia, vamos sobre, vamos nessa Esse é o Sérgio, que toca pro govão Subir, que é gostoso, se bate na bolada Bate, 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 bate Bate, 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 bate a palminha na turquinha Bate, 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 dá uma palmatinha Bate, bate, dá uma palmatinha na turquinha Vai rolar a peça, chama a galera Vire, que é intriga, vamos sobre, vamos nessa Esse é do Sérgio, que toca pro govão Subir, que é gostoso, se bate na bolada piace a größa, chama a galera Esse é de companhia, vamos sobre, vamos nessa Esse é o Sérgio, que toca pro govão Subir, que é gostoso, se bate na bolada Bate, 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 dá uma palmatinha Bate, 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 palpatinha na budinha Bate, bate, bate... Pala da BAT Pala da BAT Tchau, tchau.